A Polícia Federal tenta descobrir a origem de centenas de obras de arte encontradas em um apartamento que o Secretário de Saúde do Pará tem em Porto Alegre. No apartamento do Secretário da Saúde do Pará, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Polícia Federal localizou um acervo de fazer inveja a muita galeria de arte. Destaque para as obras de grandes artistas brasileiros do século XX, como Burle Marques, Vicente do Rego Monteiro e Ciron Franco. O diretor do Instituto de Artes Visuais do Rio Grande do Sul foi chamado pela Polícia Federal para dar um parecer. Sem dúvida é uma coleção de grande valor, um conjunto de grande valor. São aproximadamente 300 quadros, esculturas, tapeçarias e peças de arte sacra. A Polícia Federal investiga se as obras foram usadas para lavar dinheiro. Alberto Beltrame é investigado por supostas fraudes na compra de 50 milhões de reais em respiradores pelo governo do Pará. Em nota, Beltrame afirmou que a coleção é resultado de 35 anos de trabalho e que o patrimônio é compatível com a renda adquirida por ele neste período. Diz-se ainda que todas as obras foram declaradas à Receita Federal e compradas antes de sua gestão na Secretaria de Saúde paraense. Peritos ainda farão uma avaliação mais profunda do acervo. Beltrame diz que parte é composta por cópias. A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul quer que as obras fiquem no Museu de Arte do Estado durante a investigação. Se for constatado então que realmente esse acervo foi adquirido de forma ilícita, naturalmente nós vamos pleitear a permanência definitiva desse acervo no nosso museu. Como o valor das obras é sujeito a diferentes avaliações, o mercado das artes costuma ser usado em esquemas de lavagem de dinheiro. Num dos casos mais emblemáticos do Brasil, 227 peças apreendidas na Operação Lava Jato estão sob guarda do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. O processo para incorporá-las de forma definitiva ao acervo ainda está em andamento na Justiça. Olha, o mundo da arte é fascinante, é essencial para a humanidade, mas, como tudo na vida tem um mas, acaba sendo sim um refúgio para a lavagem de dinheiro. Tem muito criminoso que usa a obra de arte para esconder dinheiro sujo. E eu queria aproveitar esse nosso bate-papo aqui para mostrar um quadro, esse quadro. Esse quadro que você está vendo foi pintado pelo americano Jean-Michel Basquiat, já falecido. É uma obra de 1982 e se chama Hannibal. Esse quadro foi comprado num leilão lá fora por um banqueiro brasileiro que todo mundo pensava que era bacana, mas que estava envolvido num monte de rolo. O banco dele quebrou em 2004, deixou 2 mil credores. Em dinheiro de hoje o banqueiro pagou 40 milhões de reais nessa tela. Ela foi confiscada e acabou vendida por mais de 60 milhões também em dinheiro de hoje. Foi um dos mais de 500 itens que as autoridades pegaram dele. Será que agora o dinheiro...